Olha, ainda estou aqui Perto, nunca te esqueci Forte, com a cabeça no lugar Livre, livre para amar Sou frio, como qualquer um Viu, quanto estou feliz Homem, dessa mulher Viu, como você quer Nas ondas do mar Nas pedras do rio Nos raios de sol Nas noites de frio No céu do horizonte No inverno verão Estrelas que formam Uma constelação Vou te encontrar Vou te encontrar Olha, eu fiquei aqui Perto, está você em mim Forte, bravo, titular Livre, livre para amar Sou frio, como qualquer um Viu, bonito ou feliz Existe, homem De uma mulher Comigo, como você quer No beijo da vontade No alto e no chão Nos dentes da boca Nos dedos da mão No rio dos olhos A luz da visão No peito dos homens Do meu coração Eu vou te encontrar Vou te encontrar Vou te encontrar Vou te encontrar Nas ondas do mar Nas ondas do mar Nas pedras do rio Nos raios de sol Nas noites de frio No céu do horizonte Do céu do horizonte No inverno verão As estrelas se formam Uma constelação No beijo da moça No alto e no chão Nos dentes da boca Nos dedos da mão No rio dos olhos Na luz da visão No peito dos homens No meu coração Vou te encontrar Vou te encontrar Vou te encontrar Vou te encontrar Obrigada.